Itopia! 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 In the name of the Lord, we all know about Somalia. Agora nós recebemos nós nós recebemos um novo sete sete jovens jovens e quem vocês recebem que nós vocês nós vocês Essa é a relação, a gente não sabe quem é. Não sabe como a pessoa que vive mostrando, não é, não é. Nesse comum isso é o nosso alivio e hoje. Mas o que eu sou depois da vida, você tem que falar sobre isso, o exército federal, você vê que é uma boa ideia de que a gente está fazendo uma mulher, uma mulher, uma mulher e uma mulher. Ela é uma mulher e uma mulher, mas ela é um homem. Você fala que não há um homem. Quando você lhe vê que o homem se lhe vê no homem, e os políticos que os políticos têm se acertado a ser um desigualdade, porque eles têm um desigualdade. Eles têm um desigualdade de poderes que os políticos têm um desigualdade. Quando eles têm um desigualdade de São Paulo, eles têm um desigualdade. e aí a gente ela que a gente eleva a gente se olha ela que eu tenho a palavra que eu tenho a quem que eu tenho que a aquela a apd a a que ele a é a Apesar te dizer que o pate o pate o pate, o peito é que o pateu o pateu, o pateu o pateu, o pateu aeirolanku, Quando o pateu o pateu, ele foi a somaliciede. Você pode me dizer que a somaliciede a somaliciede a somaliciede. que não existe. Primeiro que há que dizer a fé que é que há uma pessoa que é uma pessoa que está fazendo essa pessoa? Olha, o que eu estou fazendo. É porque é isso, os meus quisesmão não são nesses. O que é que eu digo é isso que a gente tinha um único desafio é uma coisa que algumas vezes O que é a minha vida. Os valores são um que você fica num dia, um que está nos reto com os que estão nos livrando. SCar o que estamos nos livrando. Eu tento ver com esse jeito. Cante o que ele consegue fazer. Eu dico que não há um assunto. Isso é grátis. Nós estamos fazendo isso lá, onde nós nos livramos. O que é o que é o que é que nós somos? a gente pode falar que eles não podem terminar esse nome é atQ AMP não é que é uma essa coisa nessa coisa não é um é que nós estamos falando não é um errante acho que o nome é é que o nome é isso o nome é o nome é o nome é o nome o nome é em nome porque o nome é o nome é o nome o nome é que você pudesse está chegando ao nome também, temos que nos imagina Mas depois da sua situação, fãs, os contos na cobre, se acusar a siása da África, foi uma forma de desigualdade e eles se dizem que o que há, e eles dizem que as resumem. A medida da lei, a lei do Bores e a lei do Bores, eles dizem que eles dizem que é o objetivo, e eles dizem que é o poder, que é o direito, 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 Nós não vamos a viver, é o que quer que nós vamos existir. Nós vamos aprender de forma mais alta. Quando nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso. 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 Então, vamos lá, nós vamos fazer isso. O que vamos fazer isso no meu povo? É isso no meu povo. mas nunca caro, ainda não se dava desistirista. E não se dava à casa? A gente fala que ele não se trata de um estesse de ficção. Certo! Nós falamos, que isso é um grande filho dele Marcos. Ela não tem a ver todo isso. Nós dizemos que tem uma mulher em se veja, que a gente tem que ver por isso, a gente tem que ver o governo do Brasil. Isso é uma mulher. Nós chegamos lá. Ela não vai ter uma mulher dele. Diversa do Partido. Não, não. E eu não acabei de ir. Mas eles vão carregando que caíram de que saibam. As pessoas que saibam. Mas eles vão carregarem uma família. Eles eram carregarem. A equipe da família mesmo. Eles não sabiam que não era assim. Ah, mas isso não era assim. A equipe que saibam, ele se fez a mesma coisa com a lei e a lei faz. A Lei da lei não disse, isso nos disse que ele estavastando. Enquanto o que a gente quer dizer no Senhor, vocês que eles não são da sua vida, eles, 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 eles e a minha família. Eles estão a fazer isso. Mas há só irem que eles vão fazer isso. É que eles estão a fazer isso. Eles são a fazer isso. Eles têm falado com um garoto. Eles vão para superar nas ruas deles. E o que se chama o povo de São Paulo? Não é tão difícil. A gente não tinha nada, que não tinha nada, e a gente não tinha nada. Ela não tinha nada. Ela não tinha nada. A gente tem uma olhada, que elas não tinham nada, porque elas não tinham nada. Mas tudo isso é que a gente não quer. Mas isso é tudo. Não é nada. Assalamualaikum e rei, assalto. História! 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 História!